Salve, salve amigos! Sejam todos bem-vindos ao churrasco na minha casa, no churrasco em casa com o Renato Monteiro. Primeiramente, eu sempre gosto de começar meus vídeos, agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus maravilhoso por mais essa oportunidade aqui. Porque Deus é o nosso alicerce, né? Com Deus a gente consegue tudo na vida, sem Deus nós não conseguimos nada, tá? Quero mandar um abraço aí de A a Z para todos os inscritos do canal Churrasco em Casa, tá? E se você está passando a primeira vez aqui, já se inscreva no canal aí, dá uma força para a gente aí, se inscrever, fazer o canal crescer. E para o canal crescer depende de você, de vocês, né? Para mim ter um conteúdo aí para fazer, tá? Churrasco em Casa é o jeito que eu faço os meus churrascos, tá? De jeito simples, de jeito rústico, tá? De uma maneira aí bem fácil para você, certo? Hoje eu tenho uma costela, tá? Tenho uma costela aqui, ó. Fui lá no açougue ontem, né? Tô com uma peça aqui bonita. Olha, galera, peça bonita nessa costela aqui. Olha, top! Entendeu? O que que eu vou fazer aqui nessa costela? Muitas pessoas não vão gostar. Muitas pessoas não gostam desse estilo de assado, né? Mas a receita, a gente tem que diversificar, a gente tem que mudar, né? E eu tenho certeza que isso aqui também vai ficar bom. Você sabe que tudo a gente faz com carinho, né? Tudo que a gente faz com carinho, eu tenho a certeza que fica bom, né? Então vamos lá para a pegada. O que que eu vou fazer aqui é isso aqui, ó. Eu vou usar o papel de celofane, peguei ali do riquinho, rapaz. Passei no mercado, não achei nada do celofane, rapaz. Vamos pegar esse papel de celofane aqui, tá? Pegar o celofane, certo? Eu tenho que enrolar bastante para fazer uma pressão nele aqui, tá? É o maior que tem aqui para mim hoje, é o que vai ser. A pegada vai ser esse aqui, tá? Vou pôr aqui no espeto. Tá bom? O certo é... É eu ter posto... Pôr aqui no espeto. Pôr eu aqui, se caso não for pôr, entendeu? Aí você vai pôndo aqui em todo o cuidado. Certo? Colocou. Beleza. Já tá aqui firme. Aí se não ficar bom, você volta de novo. Até você acertar em um lugar que a sua carne fica bem espetada. Entendeu? Fica firme aí para não poder desluxar. Apesar que vai ficar enrolada. Ela vai ficar enrolada no papel ali. Então não vai ter muita... Não vai ter muita importância, certo? Então essa aqui vai ser a primeira etapa. Tá? Deixa ela bem fechadinha aqui. Quero fechar bem ela aqui. Certo? Vou entrar com o sal grosso. Vou entrar com o sal grosso. E aí eu vou entrar agora com a cebola. Certo? Você põe a cebola para dar aquele gostinho aqui. Aí você faz uma caminha aqui de cebola. Era para mim ter posto, pessoal. Era para mim ter posto aqui. Mais essa. Como que o Rick me emprestou ali o... Me emprestou ali o... Esse papel de xerofone aqui... É? Pega o outro aqui. Vou fechar aqui. Vou fazer um bombomzinho que eu fechei. Fechar aqui. Tá bom? Certo? Eu vou dar um pause. Daqui a pouco eu volto. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Espera só um minutinho. Aí, pessoal. Eu estou de volta aqui, né? Não ia ficar muito longo o vídeo aí. Aí eu amarrei tudo certinho. Rolei o papel alumínio. Né? Porque papel cebola. Eu tinha pouco. Eu emprestei do Rickinho ali. Né? Acabei não achando. Passei em três mercados. Não achei esse papel. Né? Esse papel não, né? Esse plástico aí. Que é o cebola, né? Que é para fazer assado. Não achei. Mas aí o Rickinho ali me emprestou. E eu peguei o papel alumínio. Fechei. Fechei bem. Tá? Agora eu vou levar ali. Mais ou menos duas horas. Tá? Porque na verdade vai depender do tempo. de caloria que o seu fogo está ali. Tá bom? Então vamos fazer isso mesmo. Mais ou menos duas horas. A uma hora e meia. Né? O ideal é você deixar mais tempo. Para ficar mais saborosa. Mais molinha, né? Mas como a gente está com o tempo meio curto. Daí a gente vai fazer mais ou menos ali. De uma hora e meia. A duas horas de fogo. Tá bom? O prazer ali já está forte. Não tem pedido de queimar. Certo? É só pôr aqui, ó. Certo? Vamos bom zoom aqui, ó. Tá bom? E fechar. O que acontece quando você coloca certinho lá no celofane, né? Você trava bem ele. Ele vai ser como uma pressão ali, né? E aquela cebola, ela vai ficar ali soltando a água, né? E aí vai ficar circulando. O vapor, a água, vai ficar ali agregando um sabor ali na carne. Tá bom? Então o que eu usei para essa receita? Só sal grosso, certo? E a cebola. E mais nada. E papel do milho e celofane. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês aí. Fique todos com Deus. Pessoal, ó. Ficou uma hora e meia. Já tá uma hora e meia. Bom. Ó, como vocês podem perceber aí, não tá perdendo nem um pouco dos líquidos, tá? Não tá perdendo o líquido, tá bem fechadinho. Né? Então eu deixei aqui, fui mexendo ela. Virando ela do lado um pouco, tá? Então daqui a pouquinho eu vou abrir ela para mostrar como que ela tá, como que ela ficou. Tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta aí para a gente cortar e finalizar essa receita e a gente almoçar hoje aqui. No meu lar. Salve, salve, amigos. Estamos de volta aqui já, né? Se passaram duas horas, tá bom? A costela aqui rolada no papel alumínio, né? Se passou duas horas. Eu vou usar essa, vou usar essa gamela aqui, porque na hora de eu abrir, para mim não perder, não perder o líquido dela, né? Tá bom? Deixa eu passar uma água. Primeiro já tava limpa, mas eu vou só dar uma passadinha de água aqui. Certo? Então pra mim não perder o líquido, né? Segui que é precioso. É, então vamos aqui. Vou tirar aqui todo cuidado. Vou tirar aqui todo cuidado aí para ver o que aconteceu aqui. E agora eu vou tirar e vou levar mais uns minutinhos também de novo no fogo para acabar de chegar. Para dourar, né? Vamos dourar aqui. Não pode perder esse líquido aqui não. O cheirinho tá gostoso. Mimimim! Tá mais trabalho de tirar a costela aqui de fazer ela, senhor. Eixi, marido. Tá até bem amarradinho aqui. Tá bem amarrado aqui. E aí, pessoal, estamos de volta aqui, ó. Ó o líquido que saiu dela. Olha como ela ficou. Olha. Hum! Deixa eu experimentar um pedacinho aqui. Olha como ela ficou. Tá bom de sal. Hum! Ó. Beleza? Ó. Agora, vou voltar ali para a churrasqueira de novo. Bom. E eu vou usar agora um pouquinho da lenha. Da lenha do limão, né? Só para dar aquela... Aquela fumaçadinha na bichinha aqui. Vou dar a lenha ali. Tá bom? Ó. E agora eu vou ali para finalizar ela, hein? Ó que ficou. Tá bom, filha? Câmara aí. Dá um close aí. Ó. Tá bom? E agora ele vai para cá. Vou abaixar aqui o degrauzinho aqui. Entendeu? Isso. Agora é só o tempo de finalizar ela ali. Tá? Para chegar no ponto ideal. Para a gente fatiar ela e mostrar para vocês o resultado aí. Tá bom? Uma receita bem simples, bem fácil. Né? Que é de grande prazer. Ó o líquido aqui, gostoso. Agora, depois você vai hidratando ela ali, ó. Pincelzinho. E já era. E depois ele vai para os experimentos aqui. Beleza? Ó a cebolinha. E aí, galera. Chega a hora de a gente cortar essa belezura aqui. Tá bom? Aí levou mais aí uns 30 minutos para chegar no ponto ideal. Dá aquela douradinha surpresa aí para vocês. Né? Hoje já estou finalizando. Já estou finalizando esse assado de hoje aí que foi uma costela. Tá bom? Então vamos lá para a pegada. Certo? Levou mais ou menos uns 40 minutinhos aqui. A 30 minutos depois dela assando ali, ó. Ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Olha que coisa linda. Entendeu? Isso aqui é igual a um trachão rasqueiro. Você chega assim e já vai casqueirando aqui. Você vai cortando os pedaços. Entendeu? Olha a suculência dela. Ó. Tá? Então o que nós vamos fazer? Chegou aqui, ó. Certo? A gente vai dar aquela cascaradinha, ó. É. Vai cortando aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. Hum. Ó. Hum. Oi. Tá quente. Tá quente. Tô matando. Tô vendo um pouquinho mais. Hum. Ó. Aí você vai cascarando. Vai cortando. Caiu ali os gatinhos. Ó. Tá vendo? Churrasco em casa, pessoal. Aqui cai tudo pro chão aqui. Caiu aqui. Churrasco em casa, né? Então não tem jeito, né? Não tem que dar uma parçada aqui. Aqui não tem brumação. Aqui eu vou dar pros gatinhos. Aí eu vou dar ali pros gatinhos piracinhos que caíram no chão aqui, né? Tá bom? Tá aqui. Entendeu? Agora a gente volta pra churrasqueira. Deixa eu chegar. Ela já tá assada ali no ponto ideal já. Pra gente comer já. Entendeu? Eu gosto muito de comer carne com limão. Entendeu? Tem muita gente que fala assim. Não combina. Não combina. Minha mulher também não gosta. Mas eu curto. Eu gosto. A Leninha não gosta. Mas eu separo o meu aqui, ó. Tá? Eu separo o meu aqui. Meu limãozinho Tahiti. Caiu ali. Cortei o bichinho. Aí eu dou aquela jogadinha aqui, ó. Tá bom? Mas antes disso eu quero agradecer ao meu Deus. Por mais essa oportunidade aqui, Senhor. Agora eu te peço, Pai. Cortei o bichão. Abençoe os alimentos. Abençoe o alimento que eu vou comer agora. E também, Pai. Eu peço também que não deixe faltar nada no lar das pessoas, né? No churrasco em casa. De cada pessoa que eles costumam fazer. Tá bom? Muito obrigado, Pai Cortei o bichão. Amém, pessoal. Tá? Tá aqui, ó. Beleza? Foi, ó. Tudo simples. Bom, quem não gosta de uma boca esfera, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. E desculpe os rios. Os erros de gravações. Pum. E desculpe os rios. E desculpe os rios. Legenda Adriana Zanotto